Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus Desprezas o estudo e a oração Ou estarias pronto e repleto de emoção Sinto hoje de uma graça escondo Jesus Em teu desejo de vê-lo voltar Tu anseias o meu Salvador São teus lábios o amor É tua vida o amor Queremos mesmo ver Cristo voltar Se Jesus viesse hoje Qual seria teu sentir? Talvez tu procurasse se esconder Devido a algum pecado Que não queres submeter Que horror como os filhos vencem É real o teu desejo De vê-lo voltar Tu anseias o meu Salvador São teus lábios o amor É tua vida o amor Eres mesmo ver Cristo voltar Eles mesmo ver Cristo voltar Amém Amém